O deputado Jair Bolsonaro já declarou que odeia homossexuais, que eles não servem pra nada e são promíscuos. Você tem raiva do Bolsonaro? Nem um pouquinho. Eu tenho piedade, eu tenho compaixão do Bolsonaro. Porque o dia que ele amadurecer essa ideia e perceber que isso não tem nada a ver com Cristo, que é o mestre do amor, ele vai se arrepender amargamente de cada declaração que ele deu. E eu cumpro um mandamento de Deus que é, ame o seu próximo e principalmente os seus inimigos. Então você não tem nada contra o Bolsonaro? Absolutamente nada. Eu sou contra as declarações dele, mas contra ele enquanto ser humano, não. Ele é meu irmão. Calma, calma. Agora tá... O que você acha, Jorge? Vai. Pergunta de novo, só pra... Qual parte? O que ela... Se ela tem a raiva dele? Então, o Jair Bolsonaro diz que os gays são promíscuos e que eles basicamente não são de Deus. Não é isso que ele fala? Ele diz. Você tem raiva do Bolsonaro? Não tenho raiva do Bolsonaro. Aliás, eu tenho mais é compaixão dele. Porque, afinal de contas, o Jair Bolsonaro esquece de cumprir o maior mandamento de Deus, que é amai-vos uns aos outros. O que eu sou contra é as declarações dele. Isso eu não concordo, mas ele, enquanto ser humano, enquanto pessoa, ele é meu irmão. ... Tchau, tchau.